Parece que foi ontem que eu liguei pra ela e falei Maurinha, vamos para o Oktoberfest? Namorava o Rica e falei Vou te reapresentar um amigo do pré Que estudamos no CISM há muitos anos O Murilo E mal imaginava que acabaria assim Pronto Não, mãe está tranquila Super tranquila Ela está super feliz, então eu também estou super feliz Olha Olha Vocês nos ensinam diariamente como é importante sermos companheiros um do outro É transparente para todos que o cercam Como vocês são cúmplices um do outro É lindo ver como um se alimenta da força do outro E principalmente como um completa o outro De nossos casais, de amigos, disparado Os que são mais parecidos são vocês E vocês se completam sem anular um o outro Sem um se sobressair ao outro Fica claro para nós que o relacionamento de vocês é a junção de dois inteiros Isso é o maior exemplo de companheirismo que vocês podem nos dar Gostou de ter você aqui também com a gente Nossa, ficou lindo Ai, eu amei E você me dá memórias Como o tempo está frouxo Você não vai me dar É netinho, pra ver você, não está aqui já É netinho, pra ver você, não está aqui já É netinho, pra ver você Você viu que o motel está indo, não fugiu? Não fugiu Não fugiu Não fugiu, não vai É um abraço, é É um abraço Você? Você é tudo Eu tenho nunca sido Eu quero você Eu quero você fazer me melhor E eu tenho Eu fiquei pensando Por que você me deixou Eu quero você Eu quero você Eu quero você Só que eu nunca ouvi Eu quero você Eu deveria Vocês são pessoas inteiras, que não tem vergonha de mostrar que se amam, que nos amam e espalhar o amor para todos os lados. É convivendo com pessoas iguais a vocês que nos faz acreditar que o amor vale a pena. Que vale a pena lutar para passar a vida inteira ao lado da pessoa que a gente ama. Que vale a pena lutar para passar a vida inteira ao lado da pessoa que a gente ama. And I've been wondering why you ever let me in. I want you to make me better. I want you to make me better. Descendo a rua da ladeira, só quem viu o que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, a samaurinha vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceiro fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Em todos os lugares que passaram, sempre conquistaram pessoas pelo seu carisma, simpatia, educação. E tremenda capacidade de fazer com que as pessoas que estejam nos seus lados se sintam à vontade. Segue no seu peço, mostra toda essa poesia no olhar. Como a realização da minha filha estar casando exatamente com o meu filho. Naquela pátria de domingo fez o povo inteiro chorar. É um dos dias mais importantes da vida, né? Quando nasce, quando tem uma decisão dessa tomada. E essa fidelidade que vocês têm com os valores que os guardam, é a mesma que vocês demonstram ter um com o outro. Demais. E que o segredo é confuso. E motivar esse amor a cada dia. Porque o que vale a pena não é o desfile, e sim a jornada. Naquela pátria de domingo fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro cantar. Parabéns aos noivos, vocês são lindos. E que tragam muitos filhos para a gente poder cuidar. Eu falo para o Mu que eu me apaixonei por ele no momento. Tá bom, é lindo esse momento. Mas a gente estava no Oktoberfest, e tinha como um barril assim do Chaves, sabe? Era o lixo. Ele sentou naquele lixo, ele caiu no lixo. E eu só conseguia ver as mãos e os pés dele para cima, assim ó. E a gente nem conseguia ajudar ele a sair do lixo, porque estava todo mundo chorando de rir. Mas naquele momento, eu olhei e falei assim, é ele que eu quero para a minha vida. Achei. Dentro desse lixo mesmo, é esse. Pelos poderes investidos em nós, novos declaramos que continuam sendo marido e mulher. Pode beijar a noite. Achei. Achei. Obrigado.